Salve, salve, galera! Aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Guerra. Hoje é o primeiro vídeo, talvez o primeiro de muitos, que a gente grava com webcam, certo? Deixa aí nos comentários se você quer vídeo com webcam ou não, se você não quer ver a cara do Nerd House. Tenta só com a voz de funha dele. Mas é isso, galera. O primeiro vídeo com webcam. Vamos que vamos. Minecraft Guerra tá louco. Precisa evoluir o mais rápido possível porque a aliança do Fora Evinho tá em perigo, certo? Então vamos que vamos que a evolução não pode parar. Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar. Bom, galera, como vocês podem ver, a gente tá com a skinzinha aqui de abelha, que hoje a gente vai trabalhar pra caramba, certo? Que nem uma abelha mesmo. No vídeo anterior pra cá, eu fiz aqui umas coisas que eu não mostrei pra vocês. A gente já tá produzindo plástico, galera. A todo vapor aqui, ó. Já tem nove Tiny Dry Rubber. Fazendo um plasticão aqui, a gente tem nosso sim. Nossa Senhora. Cada vez que toca esse alarme é como se a morte tivesse tocado o sino das badaladas, véi. Sai fora, véi. Ó o Nofax colando aí, mano. A gente tem que ficar na altura dele. E aí o que a gente vai fazer, galera? A gente tem que entrar aqui no Forgão. Primeira coisa que a gente tem que fazer é essa máquina aqui pra gente conseguir farmar Pink Slime. A partir do Pink Slime, a gente consegue fazer o bloco avançado. Esse bloco avançado é o que a gente precisa de urgente, tá ligado? Esse é o Advanced aqui. Por isso que a gente foi atrás de Netherite e foi tudo... Tá tudo no jeito. Diamante, Netherite, eu já fiz pensando. E quando é a hora que a gente fosse precisar de Pink Slime, tá ligado? Mas antes, galera, a gente precisa fazer mais algumas sementes. Tá, galera. Uma das sementes que a gente tem que fazer é essa aqui de experiência, tá ligado? A gente precisa encher esses negocinhos aqui de experiência. É fácil. Vamos fazer esses negócios que são... Deixa eu ver o nome deles. Fazer esse Soul Glass, tá ligado? Beleza. Vamos fazer aqui umas barrinhas de... Prosperity Ingot, certo? E agora a gente vai colocar Solium nela e fazer a barrinha de Solium. Não pode fazer muito, porque esse negócio aqui, ele precisa pra minerar, mano. A gente já consegue fazer mais um, mais outro. Belezinha. E acho que a gente já conseguiu os quatro que precisava aqui, galera. E agora sim a gente fecha aqui, galera. Quatro vidrinhos pra gente encher de XP. Se eu não me engano, acho que é só bater nos mobs, tá ligado? Tomara que seja. Vamos deixar ele aqui na Hot Bar. E vamos lá pra fora, lá pra sentar a bordoada nos bichos. Aqui eu sei que tem alguns bichos, mano, aqui pra cima. Vamos ver se a gente acha aí os morcegos. Ó, os morcegos. Encheu? Nossa, seis? Nossa, isso vai demorar, hein, galera. Vixi, Maria, vambora. Beleza, galera. Não, velho. Achando mob, cara. Não dá, velho. É impossível, tá ligado? Agora a gente vai fazer, finalmente, essa desgreta aqui, galera. Certo? Precisa de império. A gente já tem. Ah! É semente de XP, galera. Que doideira, velho. Caraca, que loucura é essa, velho. Tá sinistra aqui a parada, galera. Ela plantando aqui? Planta. E vamos colocar ela aqui, ó. Pronto. Agora aqui, mob slugter. Vamos ver se sai o plástico pra gente fazer o mob slugter. E aí a gente leva pra lá pra ele já fazer a Pink Slime pra nós, que é muito, muito importante a Pink Slime, velho. E a gente tem o mob slugter. Hum! E agora a gente tem o mob slugter. Muito bom. Fazer o que agora? Cabo e dois tanques, cara. Vou mostrar como é que funciona, mas depois a gente vai colocar num lugar mais eficiente, tá? Só vou mostrar como é que funciona porque o servidor tá vazio. Senão eu não ia mostrar, não, porque é perigo eu deixar essas máquinas jogadas lá fora, né, mano? Pronto, galera. Vamos colocar aqui. Ah, meu Deus. Falta carvão. Sempre esqueço, cara. Sempre esqueço. Vou fazer o seguinte. Pegar essa árvore aqui e vou tacar ela pra queimar. Mesmo esquema da outra vez. Coloca aqui o Slime. E coloca aqui esse Meat aqui que a gente usa pra fazer comida depois, cara. Não é lá essas coisas, mas é até que é bonzinho. Pronto. E aqui a gente vai colocar o Rage. Agora, meu amigo, olha esse aqui. Quem passar aqui... Vamo lá. Vamo atrair os pescocinhos. E aí, campeão? Tá afim de ficar bem louco? Ô, par de me morder, hein, meu? Vem aqui. Já foi. E aí, galera? Aí, ó, sacolé de tutti-frutti grátis lá na Dona Ana. Bora. Vem. Ô, rapaz. Vai matar, não. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Eu quero ver, eu quero ver. Vem que eu olho pra... Ah, tá bom. Tá bom. Pronto, galera. Conseguimos dois mil Pink Slime. A gente consegue fazer as quatro máquinas agora, cara. Belezura, mano. Essa máquina a gente não vai usar mais tão cedo, essa Mob Slime. E agora, galera, o que a gente precisa é fazer a Advanced, tá ligado? O gargalo vai ser o Plastic, mano. Mas vamos que vamos, mano. A gente precisa de quatro desses caras aqui. Enquanto vai farmando o Plástico, que a gente tanto precisa aqui, a gente já vai fazendo já a construção do Spawner, que vai ser aqui. Beleza? Bora lá, então, mano. Pronto, galera. Tá pronta a sala. Certo. Maravilha. 9 por 9, 5 de altura. Certo. Agora a gente vai proteger ela. Deixa eu só ver o meio dela. Um, dois, três, quatro. Aqui. Um, dois, três, quatro. Exatamente aqui. Então esse bloco vai ficar aqui, que é onde a gente vai colocar nosso Spawner. Ali na parede, a gente vai colocar essa parede aqui. A gente vai colocar ventiladores, pra empurrar esses caras pra lá. Tá ligado? E aqui atrás a gente vai ter que fortificar também. Fortificar tudo, gente. A gente não pode marcar um minuto, porque os caras estão teleportando pra dentro da base, estão fazendo uma zoeira, uma zoeira. Certo? Aí a intenção é que aqueles ventiladores jogam todos os zumbis pra cá. E aqui a gente tem a outra ventiladora aqui. E esse ventilador vai jogar isso tudo pra cá. Aqui a máquina vai ficar bem aqui, ó. Bem aqui. Certo? Vamos usar esse bloco vermelho só pra exemplificar. A máquina vai ficar bem aqui. A máquina que mata. Certo? A gente vai colocar um upgrade nela pra ela matar através da parede. E aqui vai ficar um bloco na frente dela e tudo lacrado. E aqui vai subir os cabos pra cá, ó. A gente vai colocar as máquinas tudo aqui em cima e os cabos aqui. Aê! Finalmente temos a nossa sementezinha de netherite. Teremos netherite pra sempre. Pronto. A gente agora já tá num nível onde a gente consegue craftar as coisas. Nível nonô. Porque eu sei que ele usa muito netherite nas paradas tudo lá. Enfim, temos netherite infinita. Ah, que maravilha. Agora tá sossegado. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fechar isso aqui. E depois a gente precisa abrir de novo. A gente abre, tá ligado? Não tem importância não. Vamos lá. Vamos fechar isso aqui. Pra caso a gente... Alguém vem aqui não mexer nas nossas coisas, né, mano? É melhor fechar aqui pra não quebrarem o nosso esquema aqui. Que não pode quebrar essa farm aqui. Que essa farm aqui é a farm de reserva, tá ligado? Não pode quebrar nem a pau, velho. Prontinho. Tudo lacrado. Tudo filé. Tudo funcionando. Esses caras aqui eu vou deixar aqui por enquanto. Mas depois eu vou tirar eles. E tá lacrado o nosso sistema de sementinha. A gente vem aqui. Crafita que a gente precisar. E GG, mano. A gente vai fazer alguns fãs, galera. Bom, não sei. Eu vou fazer esse de ferro aqui. Vamos ver quanto é que ele empurra esse cara aqui, mano. Qualquer coisa eu acho que dá pra dar o upgrade, né? Ixi, não dá, velho. Deixa eu ver quanto que é. Mano, por um, velho. Ferrar uma bosta. Putz. Ah, não. Eu tenho que fazer mais nove dessa. 46. Dá shift click de novo. Dá shift click de novo. Você faz 46 animal desse aqui. Pelo amor de Deus, velho. Nossa, alguém... Eu vou doar isso aqui pra quem quiser fazer farm, mano. Ainda bem que ferro é um recurso barato, cara. Ainda bem, cara. Se fosse um bagulho mais caro... Tá. Temos nove e dez. Pronto. Vamos ver se esse aqui manda a gente ir pra onde a gente quer. Vamos primeiro ver aqui, ó. Isso. Gostei. Ah, não. Mas e agora? Como que eu vou entrar? Putz. Como é que eu vou entrar agora, velho? Mano. Deixa eu pegar uns blocos lá, mano. Deixa eu tampar esse treco aí, velho. É só pôr uma coisa na frente dele, galera. Pronto. Agora a gente já consegue trabalhar de boa. Aqui, deixa eu ver se ele joga mais pra cá. Linda! Linda demais! Linda, linda de morrer, mano. Pô, mas o bicho é forte, hein, galera. Beleza? A ideia é aquilo ir lá, joga os caras pra cá. Os caras entram aqui, caem na água. Ah, vem pra cá e... Pimba! Tá ligado? É isso aí, mano. O que certo seria botar uma porta aqui. Mais pra frente eu vou fazer uma porta e colocar uma porta aqui pra gente fazer manutenção quando precisar entrar. Não tem que ficar atirando bloco e os bichos ficarem vazando, tá ligado? Enfim, galera. Conseguimos. Temos aqui tudo que a gente precisa. Galera, plantão urgente. A base do Mano Fora É Vivo foi atacada, certo? A gente já sabe, foi atacada em live. Live dos Mano do Taser Craft, mano. Mas o Fora É Vivo também deu mole. Deu a ex-ordenada pros caras. Vamos lá dar moeda como é que tá, galera. Nossa, dá até medo. Olha pra isso, galera. Me... Caraca, maluco. Olha pra isso. As coisas, cara. Ó, os caras quebrou o sistema. Destruíram, foi tudo, galera. Meu amigo do céu, velho. Ainda sobrou algumas coisas aqui. Meu Deus, cara. Bom, parece que só foi esse andar aqui que eles conseguiram quebrar, galera. Os outros andares eles não conseguiram. E a Mob Trap e a Farm de Supreme também não. Então, Fora É Vivo vai conseguir se reerguer bem rápido. Tá, tem problema. Tá seguro? Tá seguro. Beleza, é importante que esteja seguro. Vamos voltar pra nossa base. Que a gente precisa, urgente, fazer os encantamentos, galera. Porque o Forever vai querer cobrar. E a cobrança tem que ser no mesmo nível, velho. Enchantor de Aplicator, Enchantor de Factor e Mob Crush já tá na mão. A gente já tá na terceira máquina, galera. A gente já fez o Mob Crush, o Aplicator e o Factor. Tem que correr porque é a hora que o Forever vinha falar. Vamos buscar os caras. A gente tem que tá pronto. Com as armaduras, empunga e com todos os encantamentos, tá ligado? Tem que tá daquele jeito, mano. Dois plásticos pra gente completar. Mas a gente já pode deixar ela meio que rodando, galera. Falta só essa máquina aqui, que é o Extractor. Ela extrai, tá ligado? A gente pode deixar ela por último. Deixa eu só confirmar. Factor, Aplicator e Crusher. Crusher, Aplicator e Factor. Certo? Crusher é a primeira máquina que a gente vai tacar. Ela vai pôr ela aqui. Eu quero que ela mate os inimigos quando eles chegarem bem aqui, ó. Puf! Matou. GG. Certo? Beleza. Aqui vai sair toda a essência que a gente quer. Certo? Aplicator e Factor. Factor primeiro. Aplicator segundo. E lá em cima a outra. Que é simples. Vai encher de essência aqui. Certo? E aqui a gente coloca o equipamento, a arma, a armadura. E ele... Vau! Encanta. Qual é a manha? A gente vai fazer uma armadura só pra encantar. Certo? A gente vai pegar uma armadura que tenha, por exemplo, gold... Do Silent Gear a gente vai fazer. Gold, se vocês olharem ali, ó. Enchantability dele é 22. A gente vai procurar pesquisar qual é o engote que tem a maior enchantability. Que é o level de encantamento. A gente vai fazer peças de armaduras de arma só desse cara. Certo? E aqui a gente vai colocar aqui pra começar a arrancar os encantamentos. Fazendo os encantamentos nessa arma, armaduras, enfim... A gente coloca aqui pra... Ah, não. A gente coloca na máquina que tá faltando, que é essa daqui. Pra extrair esses encantamentos no level top, tá ligado? Já. E aqui na do meio é onde a gente vai colocar... Colocar o encantamento na armadura certa e nas armas certas. Vamos lá. Vamos colocar os spawners ali. Os dois nessa pedra, tá ligado? Então, essa pedra tá aqui, ó. Vou quebrar aqui. Pronto. Aqui a gente tá seguro. Vamos colocar um e dois. Certo? Vamos quebrar até aqui. E agora vamos sortar. Fecha, 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 fecha. Pronto. Tá filé. Tá onde eu sei, tá filé. Começou a matança. Começou a matança. Começou a matança. Esse material que ele tá pegando, a gente pode pegar... Deixa eu ver. Vou puxar pra cá. Vou colocar um baú duplo aqui e puxar ele pra cá. Vamos lá. Que pode vir armaduras e armas, essas coisas, tá ligado? Vamos lá, galera. Agora sim, mano. Vem de nós. Vem de nós que o pau vai cantar agora, filho. Nossa, mano. Você tá maluco. Aí, galera. Matando os bichos já era. Vai gerar a essência que a gente precisa. Só questão de tempo agora pra gente cobrar a invasão da base do Forever. Certo? Então é isso, galera. Primeiro vídeo com o Facecam. Espero que vocês tenham gostado. Conto com o apoio de vocês. Espero ver vocês no próximo vídeo. Lembrando que a gente faz live todo dia lá no Twitter. 7h30 da noite. Passa lá que o salve é garantido. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!